Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no município de Laguna Nós vamos fazer um passeio aqui, tá vendo aqui? Nós estamos na balsa Sai pessoal, olha Tem que ficar no calma, tá? Porque não é para sair? Não, daqui a pouco você pode estar proibindo de sair Ah é? Só aqui mesmo, porque em outro lugar é obrigado a sair Aqui nessa balsa A gente precisa ficar dentro do carro Por causa desse problema Vamos sair de cima da balsa Ia segura a área A gente precisa ficar dentro do carro Beleza, beleza Eu paguei R$17,00 para atravessar Acho que é para o carro Show Município de Laguna Beleza, então Essa aqui que eu queria mostrar para vocês Esse pouquinho aqui, desse lugar aqui A travessia aí Da Bahia Agora a balsa só vai voltar Quando estiver cheia O pessoal tem que ficar esperando ali Valeu, então É isso aí que eu queria te mostrar Valeu, um abraço Obrigado Fui